Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da Consolação em São Paulo e no vídeo de hoje estarei mostrando o mausoléu da família Matarazzo. É considerado o maior mausoléu da América Latina e para sua construção muitos dos produtos utilizados vieram da Itália. As pessoas têm muita curiosidade em conhecer esse mausoléu, pois dizem que ele possui uma energia sobrenatural e muitas pessoas pediram para que a gente mostrasse o mausoléu da família Matarazzo e nós não poderíamos deixar de mostrar, já que a família Matarazzo é uma família muito tradicional aqui em São Paulo e também por ter rodovias, ter estações, bairro com o nome Matarazzo. A família Matarazzo, pessoal, é uma família que a fortuna foi feita através de muito trabalho. Certa feita, Hermelino Matarazzo estava em uma viagem de férias e nessa viagem ele que havia ajudado a levantar as indústrias do seu pai seria o seu substituto, mas infelizmente ele faleceu em um acidente automobilístico. Nesse acidente que ele faleceu o seu corpo foi trazido para São Paulo e colocado aqui no mausoléu da família. Dizem que nesse mausoléu cabem mais de 30 pessoas, mas porque as pessoas dizem que possui uma energia sobrenatural esse mausoléu. Diz a lenda que certa feita um membro da família estava sendo sepultado nesse mausoléu e quando estava chegando próximo, os coveiros com o caixão, um dos coveiros desmaiou e ao desmaiar esse coveiro veio a óbito. Logo em seguida, as pessoas dizem que ao vir aqui ao cemitério, viam a presença desse coveiro andando, conversando, ouviam gritos aqui próximo e muitas pessoas alegavam que ouviam isso até os próprios funcionários aqui do cemitério. E em torno disso foi criando essa mística de que é mal-assombrado ou que possui uma energia sobrenatural. Algumas pessoas alegam que estando aqui na frente do mausoléu percebem que os olhos das imagens que estão no mausoléu ficam acompanhando a sua movimentação também. Então agora estarei mostrando esse local para vocês. Vamos lá! Mostrar aqui, pessoal, esse aqui é o mausoléu. Vocês podem ver como é imenso, tanto que aproximando o mausoléu dele, não é possível mostrá-lo inteiro, né? Então eu vou mostrar aqui um pouco sobre ele para que vocês possam conhecer, né? É um vídeo diferente no nosso canal, onde as pessoas pediram para que nós estivéssemos mostrando um pouco sobre esse mausoléu, né? Aqui tem a plaquinha, ó. Família Conde Francesco Matarazzo Comerciantes Industriais Então aqui, mausoléu, guardiões e pietá em granito avermelhado, né? Então aqui está mostrando um pouco, falando sobre o material que foi utilizado para fazer esse mausoléu, né? Aqui vocês podem ver o tamanho desse mausoléu Considerado o maior da América Latina, né? Ali tem algumas esculturas, né? Aqui também Aqui o nome da família, né? Família Conde Matarazzo Lá em cima, ó Acho que não consegue pegar direitinho, né? Mas dizem que essa imagem os olhos dela acompanham as pessoas quando estão andando, né? Por causa do sol não aparece totalmente, né? Mas o que vale é a gente estar mostrando aqui um pouco sobre esse mausoléu e contando a história, né? Mostrar aqui um pouquinho mais para vocês Aqui vocês podem ver, ó tudo bem feito aqui na frente Construíram até além do túmulo, né? Do mausoléu Várias plantas aqui Aqui tem uma porta na lateral, ó Além da porta da frente, né? E aqui, pessoal, tem a sinatura Brizolara de Gênova Ele foi o arquiteto que planejou todo esse mausoléu, né? Vou mostrar aqui a parte de trás Tem essa outra parte aqui, ó Aqui a parte de trás Onde existem várias esculturas aqui também, ó Arte tumular, não é? Vocês podem ver E esse mausoléu Você estando longe do cemitério você consegue vê-lo Pela sua grandiosidade, né? Vou mostrar aqui Agora retornar para a frente do mausoléu, né? Ele que possui vários detalhes, né, pessoal? Mostrar aqui Mostrar aqui um pouquinho mais da lateral, ó Mostrar aqui um pouco mais das esculturas Para que vocês vejam Aquele mausoléu, né? É isso aí, pessoal Esse é o mausoléu, né? Da família Matarazzo Aqui em São Paulo Onipotente Considerado O maior Da América Latina É isso aí, pessoal Então, trazendo aqui, né? Atendendo a vários pedidos O mausoléu da família Matarazzo, né? Várias pessoas já haviam pedido No nosso canal Que sempre que a gente vinha aqui No cemitério da Consolação A gente tinha que mostrar um pouco Do mausoléu Então, como eu falei É considerado o maior da América Latina E lá dentro Segundo informações do cemitério Cabem mais de 30 pessoas Então, tá aí o vídeo Que vocês tanto pediram E eu não poderia deixar de estar fazendo Obrigado 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 Obrigado